Hoje é dia de Play 3 Farinha, e hoje nós vamos sabe do quê? R$ 25,00. Estão preparados? Lá ele... Bora! Bora, Bill! Confrontation, R$ 25,00. Confrontation... Arm of Two, R$ 25,00. Golf, R$ 25,00. Escreva Asilo, R$ 25,00. Escreva City, R$ 25,00. Escreva Origem, R$ 25,00. Fórmula 1 13, R$ 25,00. Escreva Prologue, R$ 25,00. Escreva GT5, R$ 25,00. Escreva GT6, R$ 25,00. Vegas 2, R$ 25,00. Futuri Soldier, R$ 25,00. Blacklist, R$ 25,00. Warfighter, R$ 25,00. End War, R$ 25,00. Tô aqui mais uma já e... Deixa aí. F1 10, R$ 25,00. Resistência 3, R$ 25,00. Mass Effect 2, R$ 25,00. Coloque o número. Far Cry 2, R$ 25,00. Far Cry 3, R$ 25,00. Far Cry 4, R$ 25,00. Medal of Honor, R$ 25,00. Escreva Warfighter, R$ 25,00. Escreva Airbony, R$ 25,00. Infamous, R$ 25,00. Coloque o número. Infamous 2, R$ 25,00. Mass Effect 3, R$ 25,00. Army of 2, R$ 25,00. Hotshot, R$ 25,00. Tiger Woods, R$ 25,00. Socom 4, R$ 25,00. Injustice, R$ 25,00. F1 12, R$ 25,00. Bioshock, R$ 25,00. Resident 5, R$ 25,00. TAKEN, R$ 25,00. BEIUND, R$ 25,00. Escreva INFINITY, R$ 25,00. Resident Evil 6, R$ 25,00. F1 11, R$ 25,00. NBA 15, R$ 25,00. NBA 12, R$ 25,00. NBA 11, R$ 25,00. NBA 9, R$ 25,00. Top Spin 3, R$ 25,00. Top Spin 4, R$ 25,00. Virtua Tênis 9, R$ 25,00. Virtua Tênis 3, R$ 25,00. Põe o número. Crises 2, R$ 25,00. Crises 3, R$ 25,00. Escrevam RISING, R$ 25,00. Metal Gear 4, R$ 25,00. Escrevam Ground Zeroes, R$ 25,00. Escrevam Phantom Pain, R$ 25,00. Escrevam o número. Aí, ó. Fallout 3, R$ 25,00. New Vegas, R$ 25,00. Põe o número. UFC 9, R$ 25,00. UFC 10, R$ 25,00. UFC 3, R$ 25,00. Escrevam Champion, R$ 25,00. Fight Night 4, R$ 25,00. Lute... não, é The Fight, R$ 25,00. Bad Company, R$ 25,00. Põe o número. BF 3, R$ 25,00. BF 4, R$ 25,00. Escreva Hard Line, R$ 25,00. Coloque Bad Company 2, R$ 25,00. God of War 3, R$ 25,00. Escrevam Ascension, R$ 25,00. Vai! Brian Schalinger, R$ 25,00. Truth or Lie, R$ 25,00. Dishonored, R$ 25,00. Payday 2x, R$ 25,00. Kung Fu Rider, R$ 25,00. Ted Eisner, R$ 25,00. Sport Champion, R$ 25,00. Ah, filho da puta. A-Patch, R$ 25,00. Payday, olha, tem um jogo que se chama Payday. Rock Revolution. Pô, isso aqui é R$ 200,00. R$ 25,00. Fitting Six. R$ 25,00. Põe o número. Killzone 2. R$ 25,00. Killzone 3. R$ 25,00. Medieval Movies. R$ 25,00. Homefront. R$ 25,00. Olha Cachorro. R$ 25,00. Mag que não tem servidor. R$ 25,00. Paybatch. R$ 25,00. Sport Champion 2. R$ 25,00. Põe o número. Põe o número. Assassino do Kleber. R$ 25,00. Assassino do Kleber 2. R$ 25,00. Escreva Advance. Warfare. R$ 25,00. Escreva Word. R$ 25,00. Escreva BO. R$ 25,00. Escreva Ghost. R$ 25,00. Escreva MW4. R$ 25,00. Escreva MW2. R$ 25,00. Escreva MW3. R$ 25,00. Escreva BO2. R$ 25,00. Escreva BO3. R$ 25,00. Elite 2. R$ 25,00. My Coach. R$ 25,00. Battle Royale. R$ 25,00. SSX. R$ 25,00. Dead Rising 2. R$ 25,00. Midnight Club. R$ 25,00. Tony Hawk. R$ 25,00. Skylander. R$ 25,00. Universe. R$ 25,00. Kleber 3. R$ 25,00. Kleber 4. R$ 25,00. Brotherhood. R$ 25,00. Revelation. R$ 25,00. Põe o número. 1 Chato. R$ 25,00. 1 Chato 2. R$ 25,00. 1 Chato 3. R$ 25,00. Última fileirinha. Põe o número. Resistência. R$ 25,00. Resistência 2. R$ 25,00. My Sims. R$ 25,00. R$ 25,00. R$ 25,00. R$ 25,00. DJ Rapstar. R$ 25,00. Zumba. R$ 25,00. Os caras deixaram a parte final só bosta. Dancing on Broadway. R$ 25,00. TV Superstar. R$ 25,00. DJ Hero. R$ 25,00. Karaoke Revolution. R$ 25,00. Everybody Dance. R$ 25,00. Acreditem. Fizeram o 2. Everybody Dance 2. R$ 25,00. Siglin Star. R$ 25,00. Siglin Star Latino. R$ 25,00. R$ 25,00. R$ 25,00. Põe aí, ó. High School. R$ 25,00. Pop Hit. R$ 25,00. Signity. R$ 25,00. Sing Star. Esse aqui é com... Cassinão! Cassinão! R$ 25,00. Just Dance 4. R$ 25,00. Just Dance 14. R$ 25,00. Just Dance 17. R$ 25,00. Eu termino a live com Just Dance. É... R$ 25,00. R$ 25,00. R$ 25,00. R$ 25,00. Então, peraí, ó. Termina com o FIFA. Não, vai se desfoder. O cara deixou uma porra de um Just Dance para terminar a live ao cu da cobra. Ó, Psycho Pass deve vir uma fronha para você dormir abraçado nessa merda aqui, ó. Patinete mordido. De R$ 520,00 por R$ 200,00. Com... Ô, opo! Não sei pra que que... Cara, me põe uma... Porra! De um... Just Dance para terminar a live? Mas tem que ser um... Do mesmo não vai nem comer pizza. Puxa, chita. Você só tá aqui por causa disso? Já dói. Como que você termina a live? Com Just Dance. Pariu. 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 Senso comercial, zero. Puta, ainda bem que você é rico, mano. Você não precisa sobreviver vendendo. Senão você tá fodido.